Eu vivo com Jesus Uma luz brilhou pra mim e me tirou da escuridão Trazendo aquela alegria que tava faltando no meu coração E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora, não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora, não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E o resto não importa Mas, quando eu pensei que era o fim Uma luz brilhou pra mim e me tirou da escuridão Trazendo aquela alegria que tava faltando no meu coração E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora, não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E o resto não importa 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 Do mundão lá fora, não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E a solidão foi embora E minha vida agora Tá de...